Temos um problema, envia-se propostas e não temos o retorno, não temos o feedback, se a pessoa gostou, se ela teve um infarto a hora que viu lá o valor, se ela ainda está pesquisando outras opções, se não é o momento agora que ela vai resolver, enfim, silêncio, sobe do mapa. Simplesmente o prospect não te dá um retorno, não te dá um feedback, isso não é mimimi não, porque assim, se você parar para pensar, todo mundo, tenho certeza que tem esse problema na empresa. Quando você emite uma proposta, um orçamento, depois tem aquele silêncio, o prospect não responde, isso é uma coisa ruim que o mercado tem, nosso mercado tem muito isso, as pessoas são descomprometidas, elas não têm empatia com o outro lado, que a pessoa dedicou um tempo, investiu um tempo em elaborar um orçamento, elaborar uma proposta, enviar, e o que acontece? Outro lado está nem aí, recebeu, leu, não leu, enfim, não te dá um feedback. Por que é interessante dar o feedback? Porque você vai prestar uma assessoria para o outro lado, porque você vai falar, olha, eu esperava menos valor do que você me mandou, ou não vi valor, não vi custo-benefício, ou falar simplesmente a verdade, falar, olha, ainda estou pesquisando, não é o meu momento, estou olhando outras opções, assim que eu tiver uma resposta eu te retorno, enfim, simples assim, ser real, porque você vai fazer com que o outro lado não dedique tanto tempo em ficar te perguntando, mandando e-mail, ligando, mandando mensagem de WhatsApp, para saber o que aconteceu, o que você achou da proposta, que ela dedicou um tempo para fazer para você, porque você pediu. Então vamos parar para pensar um pouco e entender o mercado, a gente se unir nessa parte, em ser mais prestativo nessa ponta, porque isso só vai fortalecer a todos, porque um feedback bem dado para o outro lado, você vai ajudar aquela empresa a rever algumas coisas internas, que talvez ela esteja cometendo erros, e você também vai impedir que essa pessoa fique te perguntando, e aí, o que você achou, como que está, e aí, gostou, não gostou, posso te ligar, sabe? Para que ficar protelando? Resolve, manda uma mensagem, avisa, outro lado, é bom para você, é bom para o outro, entendeu?